Olha só gente, três jovens, um saco de pedras, estilingues e um punhado de irresponsabilidade. Pois bem, esses são os elementos de um caso que foi parar na polícia na madrugada de hoje. Um trio de vândalos destruiu vitrines de diversas lojas de Aracatuba. Um prejuízo, sabe de quanto? De mais de 10 mil reais para os comerciantes. Nessas imagens é possível ver o passageiro do carro preto atirando uma pedra na vitrine de uma livraria e indo embora. A ação foi flagrada por uma das câmeras de segurança da loja. Tudo foi muito rápido e o que restou foi o prejuízo. Em torno de 1.500, 2 mil reais. A ousadia dos vândalos não para por aí. A cena se repete nesta banca de jornal a um quarteirão da livraria. Seu Pedro tomou um susto ao receber a notícia. Precisei dormir aqui hoje, né? Essa noite passamos aqui. E todo mundo está sujeito a isso, né? O vandalismo, a turma só pelo prazer de quebrar, não é nem para roubar nem nada. A polícia ainda não sabe quantos estabelecimentos foram alvo dos baderneiros. Eles usaram estilingues para fazer esse estrago todo. Neste outro estabelecimento, o vidro não caiu, mas ficou todo trincado, porque aqui existe uma película de proteção. Aqui, olha só, dá para ver que esse buraco se formou por causa da força da pedra que eles jogaram. Os policiais localizaram os autores da brincadeira de mau gosto nesta madrugada. Dois homens e um adolescente foram levados para o plantão policial e liberados em seguida. Segundo a polícia, esta não é a primeira vez que eles agem. Na semana passada, os engraçadinhos quebraram vidros em várias lojas. Uma delas ainda nem consertou o estrago e foi alvo pela segunda vez na noite passada. O prejuízo de todos os estabelecimentos juntos vai custar mais de 10 mil reais aos proprietários. Esse dinheiro não vai voltar, é prejuízo para a empresa e nós temos que arcar com isso, né? É um absurdo danado, é uma molecada, gente, que não tem nada na cabeça para fazer isso. Saindo aí durante a noite com enchilingue na mão e pedra, vai ficar destruindo vitrines. Me dá as imagens novamente aí, enquanto eu vou falando. Olha só, pessoal, o que aconteceu, né? Esse prejuízo fica para quem? Fica para o comerciante. Porque não tem como cobrar desses mini marginais aí que fizeram isso ao longo da noite e foram aí detidos cerca de 5 horas depois. Tem uma informação rolando aí de bastidores, gente, que teria aí sido a mando de dono de uma vidraçaria que eles queriam aumentar as vendas e tal. É uma informação ainda não confirmada, uma informação extra oficial, mas que poderia indicar aí que eles teriam agido aí motivados por alguém com interesses comerciais nesse quebra-quebra que está sendo realizado. A polícia está investigando essa denúncia. E o detalhe é o seguinte, pessoal. Eles foram lá, quebraram, deixaram prejuízos nessa loja aí duas vezes em menos de uma semana, foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e saíram tranquilamente pela porta da frente. E sabe só o que aconteceu com eles? Apenas o carro em que eles estavam é que foi apreendido. Por quê? Porque a documentação estava irregular. Mas os pais aí, o pai do menor de idade, se responsabilizou por toda essa ação. Então todo mundo saiu tranquilo e voltou para casa. E agora quem paga imposto, quem levanta cedo para trabalhar, está ficando no prejuízo, como a gente observa aí. Realmente não dá para entender o que passa na cabeça de uma molecada dessa. Queria saber a sua opinião, viu? Manda para mim no WhatsApp, 18991453155. Quero saber o que você acha desse quebra-quebra.